Olá queridos rapaz, um abraço, pastor Gilvan Marques, orações, uma boa manhã para você, domingo abençoado, quero externar minha gratidão a Deus, primeiramente a você que me acompanha, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e muito obrigado pela sua inscrição, que Deus possa te recompensar com ricas bênçãos dos céus, um domingo de muita paz para você, está começando mais uma semana, essa é a semana, aliás incompleta, semana de janeiro, que começa nesse domingo de bênção para você, quero aproveitar, já deixar meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like e pode deixar agora abaixo o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você, amém? Onde você estiver, abre as duas palmas das mãos para os céus e recebe esta oração de início da semana. Pai querido e amado, Criador dos céus e da terra, obrigado Senhor, por mais um dia, mais um momento de oração no nosso canal. Senhor, nesse domingo, nessa semana que começa, eu quero te apresentar a cada pessoa que está comigo, meu Deus, na nossa campanha. Deus, venha abençoar cada um dos teus filhos que está encerrando hoje o quarto de guerra. Eurides, Hades, Pedro Mateus, Cauã, Pietro, José Rian, Marlene Freire, Sandra Fraga, Elayne Teodoro, Clarice Suzana, Cecinha Santos, Cecinha Soares, Maria José Azita, Maria Aparecida da Silva Santos, meu Deus e meu Pai, venha abençoar a missionária Estéu Ieda e cada pessoa que está na fé comigo, cada pessoa que tem se imbuído, meu Pai, neste programa, nesta campanha que fazemos aqui, neste momento de oração. Deus, obrigado por esta manhã de domingo. Visita cada lar, meu Pai. Meu Deus, onde tiver uma pessoa sofrendo, traz alívio para esse sofrimento. Vai aos hospitais, meu Pai, aqueles que vão entrar em cirurgia logo mais. Traz vitória, Deus. Tudo está no Teu querer. Tudo está na Tua vitória. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Tu és, meu Pai, meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és, Senhor, socorro presente na hora da angústia. Meu Deus, vem agora, meu Pai, e fazer a Tua obra na vida dessa pessoa que chegou aqui, meu Deus, que está na fé comigo, que ora comigo, meu Pai, que pede agora, meu Deus, direção para a Sua vida, meu Deus. Senhor, ilumina cada pensamento nesta semana. Nos dirige. Tudo está na Tua vontade. Tudo está no Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe a Tua vida, Tua casa, Tua família. Que você venha ser cada vez mais abençoada por Deus. Obrigado por tudo, queridos. Fiquem na paz. Um bom domingo na presença do Senhor. Amém.